Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Humberto Assumpção e eu leio livros. Então, como vocês já devem ter percebido, hoje o Eu Leio Livros vai ser um pouquinho diferente, porque não vai ser Eu Leio Livros, vai ser Eu Lendo Poesia. Hoje eu vou ler um soneto que Shakespeare escreveu como um adendo da peça Macbeth. Essa peça eu usei como pano de fundo de uma websérie que eu escrevi chamada Evoé, que conta a história de amigos de um curso de teatro que se reencontram depois que um único deles que ficou famoso se suicida. Ele deixa um testamento com os amigos, dizendo o que eles devem fazer para ganhar uma fortuna, e daí começa o desenrolar da história. E em dado momento ele lê esse soneto de Macbeth, e é esse soneto agora que eu vou interpretar para vocês. Farto de tudo, clamo a paz da morte. Ao ver quem de valor penar em vida, e os mais inúteis com riqueza e sorte, e a fé mais pura triste ao ser traída, e altas honras a quem vale nada, e a virtude virginal prostituída, e a plena perfeição caluniada, e a força vacilante enfraquecida. E o déspota calar a voz da arte, e o nécio feito um sábio decidindo, e o todo simples tido como parte, e o bom a mau patrão servindo. Farto de tudo, penso, parto sem dor, mas partir deixo só o meu amor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo diferente de vídeo, e a gente se vê amanhã em mais um Eu Leio Livros. E aí essas são